Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi, que a gente mostra que monstruosidade não tem nacionalidade. Yoshio Kodaira. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1905, em Tuchigui, fica ao lado de Tóquio. Kodaira sofria de gagueira na infância, o que fazia com que as outras crianças rissem bastante dele. Em 1923, aos 18 anos, Kodaira ingressou na Marinha Imperial Japonesa e ele foi designado para ficar no posto próximo a Yokohama. Depois, em 1928, Kodaira foi enviado para a China. A invasão japonesa na China resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa, que durou até 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão cometeu inúmeras maldades contra a população civil chinesa. Essa, inclusive, foi uma das características dessa guerra, a selvageria dos japoneses contra os chineses militares e civis. Após oito anos de conflito, o resultado foi cerca de 20 milhões de pessoas que perderam a vida, do quais, aproximadamente, havia 18 milhões de chineses, ou seja, um número absurdo. Kodaira era considerado, entre os soldados, um dos mais cruéis. Ele tirou a vida de vários chineses e violou diversas mulheres. Várias testemunhas, ao mencionar as crueldades feitas por ele, narram que a pior monstruosidade foi quando Kodaira usou sua espada contra uma mulher chinesa grávida. Ele atingiu ela na barriga e ela estava grávida de cerca de oito meses. Em 1932, Kodaira voltou para o Japão e se aposentou do exército com o posto de sargento. Foi então que ele se casou, só que esse casamento durou há pouquíssimo tempo. Vocês vão ver que, nesse ano de 1932, Kodaira se parou da mulher porque a mulher descobriu que ele tinha traído ela, tinha engravidado uma outra mulher. Ele ficou super transtornado porque não queria ser rejeitado. E no dia 2 de julho do mesmo ano de 1932, ele foi até a família da sua ex-mulher com muita raiva. Ele tirou a vida do ex-sogro dele e feriu mais seis pessoas numa fuga violenta. Então, no mesmo mês de julho, o Kodaira foi preso. Ele foi sentenciado há 15 anos. Então, ele chegou no Japão em 1932 e tudo isso aconteceu na vida dele. Apesar de ele ter sido condenado há 15 anos, ele não ficou nem 8, porque em 1940 ele saiu em liberdade condicional. Ele vivia então em Tóquio e na época da rendição do Japão, que foi em agosto de 1945, a situação dos japoneses estava muito difícil. Havia muita fome, falta de dinheiro, as pessoas não tinham onde morar, o Japão foi bem destruído. Então, ele usou disso para abusar de mulheres vulneráveis. Em 25 de maio de 1945, Kodaira violou e tirou a vida de uma jovem de 21 anos. Ele invadiu o dormitório feminino, onde ela trabalhava numa fábrica de roupas que servia para a marinha japonesa. Então, ele foi lá, entrou e abusou e tirou a vida dela. Em junho, Kodaira violou e tirou o ar de uma outra mulher. Na época, ela tinha 31 anos e estava perto da estação de Totig. Após tirar a vida dela, ele levou o relógio e o dinheiro. Em 12 de julho, Kodaira ofereceu para uma mulher de 22 anos uma oferta de trabalho. Ela estava na estação de Shibuya e ele foi até ela e disse que ele tinha um trabalho, para que os dois fossem trabalhar com um fazendeiro e se ela queria. Gente, trabalhar naquela época estava muito difícil. Então, qualquer oferta de trabalho era rapidamente aceita. Essa moça, então, aceitou, acreditando que realmente ela iria conseguir esse trabalho junto com ele até lá na fazenda. Só que tudo era uma grande mentira. Não existia fazenda, nem muito menos trabalho. Kodaira a levou para um lugar onde não tinha ninguém. Ele cometeu o abuso, tirou a vida dela e levou todos os pertences que ela tinha. Em 15 de julho, Kodaira ofereceu para uma mulher de 21 anos na estação de Ikekuburgo para trabalhar em uma fazenda. Novamente, o mesmo modo operante. Ela também perdeu a vida, como todas as outras haviam perdido. E ele não pagou por Gai. Como ele viu que aquilo estava dando certo, em 28 de setembro ele fez mais uma vítima. Uma moça de 21 anos que estava na estação central de Tóquio. Ela perdeu a vida e já no outro dia ele tirou a vida de uma outra menina. Essa estava na estação de Asakusá. Em 6 de agosto de 1946, então, Kodaira tirou a vida de uma garota de 17 anos. E foi aí que finalmente Kodaira foi preso. Essa menina de 17 anos, ele tinha oferecido emprego para ela quando ele viu ela em uma estação no mês de junho. Ela morava ali perto e ela ficou com muito medo e recusou. A partir daí, o Kodaira começou a seguir ela. E ele encontrou a casa dela e começou a fazer amizade com os pais. Ele ganhou a confiança dela e de toda a família dela. E infelizmente, ela aceitou ir com ele em agosto. Ele fez com ela o mesmo que ele fez com todas as outras vítimas. Só que daí, ele já tinha cometido o erro, porque ele conhecia a família dela. A família dela foi até a polícia e descreveu ele, falou que o nome dele era Kodaira e que ele tinha ido atrás dela por muito tempo. O corpo dessa jovem foi descoberto 11 dias após o crime. E os pais dela começaram a ir com frequência na delegacia a falar que era o Kodaira. Então, ali com o retrato falado e com o nome, a polícia finalmente conseguiu encontrá-lo. Kodaira, então, foi preso em 20 de agosto e ele negou toda a sua responsabilidade sobre os atos que ele mesmo tinha cometido. Acredita que o Kodaira tenha violado e tirado a vida de pelo menos 10 mulheres em Totyghi e também em Tóquio, entre 25 de maio de 1945 e 6 de agosto de 1946. Em 18 de julho de 1947, o Tribunal Distrital julgou ele por 7 vítimas, que eram as vítimas que eles conseguiram provar. O Supremo Tribunal, então, condenou Kodaira a perder a vida em 16 de novembro de 1948. E em 5 de outubro de 1945, a sentença foi executada. Ele perdeu a vida na prisão de Miyagi, em Sendai. O conhecimento, então, da gente, em 29 de setembro de 72, foi restabelecido as relações entre China e Japão. A China renunciou suas exigências de reparação de guerra contra o Japão. E os japoneses, por sua vez, concordaram sobre as condições políticas de Taiwan. Hoje, eles têm relações diplomáticas ou quase. Falando agora de Kodaira, um monstro sem caráter, covarde, ele aproveitou de mulheres vulneráveis e tirou a vida de quem não podia se proteger. Na pura maldade, na monstruosidade mesmo. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu narrei. A gente se vê, então, na próxima semana em mais um caso da Ásia. E lembre-se, monstruosidade não tem nacionalidade, hein? Beijão pra vocês!